Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jair São Moraes. Pessoal, nós vamos ver agora um espetáculo da natureza, né Marcelo? Tomara que dê certo, porque tá tempo chuvoso. Vamos ver se a gente consegue pegar os papagaios fazendo a revoada deles pra ir dormir. E aí é o momento que eles mais se concentram em grupos grandes e saem pra ir num dormitório deles que é próximo de Lages ali. Tomara que dê certo. Então, eles dormem próximo a Lages aqui, o quê? Eles fazem uma voada de 15 quilômetros no dia, 20, sei lá. Olha, eu não tenho bem certeza qual a distância que tá daqui, porque eles vão em linha reta, né? Mas é uma plantação de eucalipto que tem lá. Ah, tá. E aí lá fica milhares de papagaio, papagaio charão, né pessoal? Teoricamente, até onde eu sei, é a quantidade... Eles vão todos dormir lá, chega lá, tá lá 20 mil papagaio dormindo. Olha só, vamos então. Ó pessoal, então, nós vamos num ponto estratégico. Aqui é Urupema, Urupema, Piruzão. Cidade mais fria do Brasil. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto assim que nós vamos ver passar na nossa frente assim, ó. Milhares e milhares de papagaio charão. Marcelo é morador daqui, é da pousada Pôr de Sol, né? Fizemos uma entrevista com ele aqui, muito show de bola. Olha só, pessoal. E aí você do canal vai com a gente aqui, nós vamos lá. Inclusive, nós vamos aproveitar, nós vamos passar por dentro da cidade de Urupema. Uma cidade de mais ou menos 2.600 habitantes. Quer dizer, no total, né? Entre os que moram no sítio e os que moram na cidade, né? Então, e bem nessa hora, pessoal, tá dando uma pequena chuva, mas não dá nada. É o dia que nós temos pra gravar, nós estamos aqui, nós vamos ver se a gente consegue pegar esse espetáculo da natureza. Que é um papagaio charão. Então, o papagaio que você falou, ele sai de manhã. Eles voam pra cá pela manhã, quando é umas 7, mais ou menos, eles estão chegando por aqui. Aí eles se espalham por aqui, né? Eles não ficam uns 20 mil num lugar só. Eles se espalham e vão comendo aí pelo mato os pinhão. Onde eles acham árvore com pinha ainda, eles descem e começam a comer. Pois é, ele é um animal, você falou que ele faz uma... Ele tem uma... ele não é daqui, né? Ele não é um animal que vive aqui, né? Não, ele é... até tem alguns que não vão embora, ficam por aqui, mas são poucos. Eles se espalham pelo Rio Grande e vão até com a fronteira com a Argentina. Ah, tá. E aí nessa época do pinhão, eles vêm pra cá? Na época do pinhão, eles vêm se alimentar aqui. Eles ficam, tipo, quanto tempo aqui? Eles ficam até meados de julho, mais ou menos. Depende muito também da... Do pinhão. Do pinhão. Do quanto ainda tem pra eles se alimentarem, né? Então eles vêm aí 60 dias, 90 dias, uma coisa assim? 90 dias. Eles começam... começam a chegar aqui em março. Final de março e vão até julho. Uns três meses. O conversa sobe. E aí vai embora. E aí praticamente sobe-se, né? Não enxerga mais eles, são poucos. Eles vêm aqui pra comer pinhão. Pra embordar, ganhar peso. E tem outro fator bem interessante. Eu não sabia, fui viajar pra... Pra... O que é? Pra Chapecó? Aham. E ficamos num camping, lá chama... Chama camping, três... 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 Três rios. E descobri que eles... Os papagaios frequentam lá também. Mas não pra comer pinhão. Eles vão comer... Uma frutinha que dá numa árvore nativa. Conhecida como... Uva japonesa. Uma árvore grande, assim, de uns... A altura de uns 15, 20 metros. E dá uma frutinha que... O sabor dela se assemelha a uma uva passa. E eles vão lá comer, formam bandos comendo essa fruta. Muito interessante. Eu não sabia disso. Olha só. E é na mesma época daqui ou não? Mesma época. A mesma época. Deixa eu ver que tá vindo um caminhão aqui. Vai dar. Deu certo. Vamos lá, então. Então, o papagaio... E a gente vê muito eles voando em dupla, né? É o casal? Teoricamente é o casal. Teoricamente é o casal. Observa a asa dele, né? O macho tem a asa mais vermelha. Uma marcha bem grande, vermelha. Depende como bate o sol nele. Parece até que ele é mais vermelho que o normal. Mas é... É o macho. O macho tem uma faixa bem vermelha na asa. A vima é mais discreta. Não dá pra ver. Então, pessoal, nós vamos... Como é o nome do lugar que nós vamos? Boçoroca. O caminho de Boçoroca. Não vai chegar lá. A gente vai sair da estrada. Que liga aqui Urupema Painel. Logo depois do portal da entrada da cidade de Urupema. Já tem uma entradinha. Vamos andar ali um... Não chega a dois quilômetros. Já vamos parar que é o lugar onde eles costumam passar. Então, pessoal, é bem próximo aqui, na verdade. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas eles passam aqui também em cima da cidade. Quem for tomar café à tarde aqui, tiver algum lugar aqui na cidade, você vai ver eles passando. O dia é muito opagaio. Olha só, pessoal. Então, pessoal, está aqui Urupema. A cidade mais fria do Brasil. Uma cidade de mais ou menos, sei lá, 1500 habitantes dentro da cidade. É uma cidade... É o Marcelo é de São Paulo, né, Marcelo? Natural de São Paulo. Natural de São Paulo. Mas já voto aqui. Já é um cidadão. É um cidadão por inteiro daí agora. Isso, é. Então, tá. É quantos anos faz que você está aqui? Olha, contando com o tempo que nós adquirimos, que nós começamos a construir, foram sete anos. Sete anos. Um pouco mais de sete anos. Sete anos já estão aqui, gente. Olha só. É, ou de repente a gente pode chegar lá e a chuva pode passar. Pode não passar. Tomara, né? É. Mas a revoada... Eu até vou ver se eu consigo anexar no final do vídeo. O Marcelo tem alguns vídeos, assim, muito lindo, né? Dessa revoada. É. É a revoada. Eles estão voltando da... Estão indo dormir. É, eles estão indo dormir. Exatamente. Exatamente. 20 mil papagaio. Mais de 20 mil. Tem até um projeto aqui, uma reserva privada, que foi adquirida com dinheiro de ONGs, né? Parece que tem uma ONG americana e outra europeia. Eu não sei muito bem quais são essas ONGs. E juntas forneceram um dinheiro que o pessoal comprou numa área aqui. E foi declarado um patrimônio para a preservação deles. Ah. Específico para isso, a reserva. Entendi. Urupema é a capital do papagaio, é isso? É uma coisa de sentido? Não. É, está tentando engajar esse nome, né? Até então é conhecida como a cidade mais fria do Brasil, né? Agora está tentando engajar a cidade dos papagaios, porque, afinal de contas, aqui é onde eles mais se concentram. E aqui fica como a nossa... Aqui, painel, tem muito dinheiro, né? Tem, eles vão lá também. São Joaquim tem muito. É meio que uma região, né? Isso. Eles frequentam tudo aqui. É mais difícil ver, avistá-los assim, sentido rio Rufino. Sentido rio Rufino, você quase não vê eles. É mais difícil. Eles aparecem também. É mais sentido painel. Parece que eles dão preferência aqui para a altitude. Olha só, pessoal. Pessoal, você que conhece, se tem alguma informação do papagaio, quiser comentar no vídeo aqui para ajudar nós, é bem importante. Tá? Nós estamos indo lá agora captar essas imagens. Agora você vai chegar lá na frente do nome, virar e separar, voltando. É melhor para a gente ficar no carro para ver os buchos. Olha só. Vamos aqui, pessoal. E aí, é 4h20. Vira lá embaixo e a gente para nessa parte aqui. A gente vai parar mais ou menos aqui. Beleza, então. Pessoal, eu volto daqui a pouco mostrando os papagaios. Vamos juntos. Olha só, pessoal. Estão começando a vir já. Olha, olha, baiô. Se você quiser parar por aí, por aqui é assim. Por aqui é assim? É, por aqui é assim. Por aqui é assim. Tem que ficar longe da curva, não atrapalha muito. Costa bem aqui, ó. Tá. Eles vão vir para... Olha, olha lá já vindo lá, olha lá. Tá. Se quiser mostrar já, olha. Olha só, gente. Para não perder. Hoje está dia de chuva, então... Olha a quantidade, olha. Olha só, gente. É impressionante, olha. Olha, pessoal. Gente, é um espetáculo. Eles dançam no céu. Eles estão meio diferentes. Deve ser por causa da chuva. Mas provavelmente eles vão passar para cá mais tarde. Gente, é 20 mil papagaio. Inclusive, eu vi aqui... Deixa eu falar uma coisa para ti. Eu vi aqui uma... Olha só. Você vai me dizendo aí, Marcelo. Eu vi para cá aqui que eles estavam aqui. Lá eu sentindo que eles vão. Ah, tá. Foi. Olha só o pessoal do canal. Vamos junto aqui. Então. Você viu a doidura? Viu a quantidade? Viu. Não, e aí passa um bando assim. Daqui a pouco vem outro. Vem outro. Você fala, não, agora acabou. Não é possível. Vem mais. Vem mais. Vem mais. Pois é. E eles vieram e voltaram. Eles ainda estão se preparando ainda para ir para lá. Ah. O sentido dele é para lá, ó. Olha só. Pois é, e aí você veja bem, como é que eu vou dizer, eles são em dupla, mas na verdade eles são em bando. Eu não sou especialista, né? Mas assim, acredito que tenha casais já formados. Eu sei que pistacitos, quando eles se unem, eles vivem o resto da vida juntos. Só se acontecer de um perder o outro, né? Caso contrário, eles vão até velhice morrer juntos. Eles não se separam. Mas nessa quantidade, com certeza, tem aqueles que ainda não formam casal. Então, jovens, que é a primeira vez que vem, eles vêm acompanhando os mais velhos para aprender e tal. Ah, ele vem com o pai e com a mãe ali, digamos, né? É. É. Vem aqui. É que nem adolescente, forma os bandos, né? E aí chega nos mais velhos para saber o caminho, né? Ah, olha só. E aí lá vai encontrar a sua papagaia. Seu papagaia. É, eu vou começar a procurar o par, né? A metade de cada um. Que legal, cara. Olha, a gente no carro, a gente consegue escutar, né? O barulhão deles. Daqui a pouco vai vir doidura. É. Daqui a pouquinho. Quando você viu a primeira vez, o que você sentiu? Ah, cara, é uma emoção, viu? Não é só a primeira vez, não? É todas as vezes. Todas as vezes. Não sei quem que falou para mim ali na cidade que chorou ontem ao ver tudo sabicharado. Diz que Deus está nos detalhes, né? A gente olha uma coisa grandiosa, é lindo, maravilhoso, mas quando você observa os detalhes, você percebe que ele não fez algo que teve preferência. Não, ele é um detalhe muito grande em tudo que foi feito. Ele prestou atenção em tudo. É muito detalhado. Então, quando você observa os detalhes, você sente mais a presença dele, do Criador. Olha aí. Ah, um bandinho pequeno. Está passando aqui. Ah, é. É uma turminha pequena. É. Acho que é os adolescentes. Os adolescentes, como é que é? Que estão vindo para casa mais cedo? Pois é. É, e todo mundo aprende uma coisa, né? É que nem você falou. Deus está na... Nos detalhes. Nos detalhes. Nos detalhes. Pois é, e a ciência tenta provar uma coisa, a religião tenta provar outra, né? O que você acha disso? Eu acho que a religião ainda está naquilo que a gente ainda não compreende. Eu acho que a religião, ela é importante, óbvio, né? Mas também não pode ser identificadora, porque senão a gente cai nas brigas que ainda existe, não sei por quanto tempo vai existir. Cada um defendendo o seu Deus, né? Eu acredito no Deus único, o Criador. Eu não defendo o Deus de ninguém, porque cada um tem o seu. Vai ter uma briga danada, né? É. É. Verdade. É, e eu acho que as religiões, elas deveriam unir. E parece que elas querem separar. Eu acho, não sei. Quando você... Ah lá, vem vindo lá. Vem vindo. Então vamos lá. Olha lá, Cláudio. Quer descer? Parou de chover. Tá, então vamos descer. Vamos descer para mostrar o charão. Olha ali, gente, ó. Você imagina 20 mil papagaio junto. É ensurdecedor. Olha aqui, gente, ó. E aqui é o lugar mais legal de avistar eles, porque eles passam na sua cifra de maicata. Ah. E quando está sol, a coloração deles fica fantástica. Hoje não dá para perceber muito a coloração que tem ali, né? Aham. É, e o máximo... É uma pena, Cifra. Não é para não atrapalhar. Vai, vai. Mas tudo bem. O importante é que... Pessoal, você está aqui na Urupema, você pega esse espetáculo aqui e venha para você observar. E esse aqui é todo dia, viu? Não é que nem você, por exemplo, quer dizer, é muito legal a neve, né? O pessoal fala, ah, vamos lá para a neve, neve, neve. É super legal, só que você tem que dar uma baita de uma sorte para nevar. Tem que ter um monte de coisa para acontecer. Hoje é um dia de chuva que, teoricamente, a gente acha que não vai acontecer nada. É um espetáculo deles, olha lá. Ló, gente, olha. Ah, tem umas turmas que vêm lá por baixo daí. É, mas é principalmente aqui. Ah, tá. Beleza, pessoal. Olha, eu estou aqui com o J. Zé. Olha lá, pessoal, olha. É, eu estou aqui lá. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal, está começando um bando aí. Você estava falando que eles são muito sociáveis, né? Sim, sim, sim. Nós estávamos falando de religião, então. Cada um não tem... Estava aqui nos devaneios aqui. Cada um é... A gente pensa muito em religião, cada um tem a sua e todo mundo se separa, né? Eu acho que esses animais, com eles e todos os outros, só existe um Deus para eles, porque eles não brigam por ele. Eles realmente acreditam em Deus, eles não brigam. É, porque somos todos do mesmo bando, gente. Boa, né? Somos todos do mesmo bando. A gente briga tanto que eu acho que não acredito. É, olha só, gente. Então cada um tem o seu... Tem o seu Deus. Olha só, aqui vai um menino. Olha lá, gente, ó. Com um saco de pinhão. Estavam tirando pinhão hoje no mato. Olha aí, gente, ó. Agora vem. Eles começam a se concentrar ali e daqui a pouco eles começam a sair para igorim. Ah... Ah... Aqui atrás desse morro, tem um sítio aqui que tem bastante araucárias. Eles se acumulam bastante lá também. Ah... É meio que um ponto estratégico. Isso. Quem quiser vir aqui e ver esses animais, tem vários pontos para observação. Esse é um deles. Olha aí, gente, tá começando. Pessoal, fica no vídeo aí que você nunca viu tanto papagaio na sua vida. Olha, eles estão ali se... Eles estão ali se concentrando. Estão começando a se concentrar. E você só tem uma função de ter essa quantidade de papagaio. Ou você assiste o vídeo e procura outros vídeos já postados, né? Ou vem aqui em Uritema, que você não vê esse lugar nenhum do mundo. Olha só. Isso é exclusivo nosso do Brasil. Só acontece aqui. E você vê? Olha só. Mais de 20 mil papagaio. Olha, pessoal, eles estão se concentrando aqui, ó. Olha lá, gente. Uma festa. Eles voam muito, gente, de dois, ó. Eles são muito duplos. Você falou que é o casal, né? Eles são muito casal, né? Sim. Quando está batendo o sol, você percebe bem a coloração, né? O macho é mais vermelho. Aí você identifica bem o macho todo. Olha só, gente. Então, ali nesse mato aqui é uma revoada que é uma... Eles parecem que ficam... Tipo, vem pra cá, vem pra cá e a gente sai todo mundo junto. Olha só. Ô, galera. Olha a doidura. Olha só. Esse aí é capaz de já sair pra ir dormir, ó. Olha só, ó. Ó, quem veio, veio. Quem não veio, vamos embora, galera. Olha só. Gente, se isso não é Deus, eu não sei o que que é Deus. Olha, gente. Gente, é 200 metros de muito papagaio, olha. Ó, eles estão dizendo assim, ó. Vem quem não veio, vamos pra frente. Gente, olha. Olha que verdura. A volta toda de papagaio. Olha. Olha, gente, ó. Como não se emocionar, filho? Olha, olha. Como não se emocionar? Fala aí, Jota. Como não se emocionar? Cara, eu tô chorando aqui. Sério mesmo. Olha. Eee. Olha, gente. O chão inteiro, tá borrado do papagaio. Agora vocês acreditam, né? Olha só, gente. Na Austrália, você vê isso. Olha. Ah, eles estão aqui, ó. Tem outro capão de pinheiro ali. Né? Olha, gente. Pode observar. É muita dupla, ó. É muito casal, ó. Alguns E3, que às vezes estão com o filho adolescente em casa ainda, né? Olha, gente, pelo amor de Deus. É o espetáculo de papagaio charão aqui em Urupena, gente. Santa Catarina, que só tem aqui. Você só vai ver aqui. Ó, aquele é um bando ali que tá... Eles estão se juntando lá. Estão se juntando lá. Outra galera, ó. Com certeza que acabou de ir lá. É, olha só, gente. Estão se juntando ali, ó. Olha só, gente. Pessoal, nós vamos parar um pouquinho daqui a pouco. Nós voltamos. Não, não. Não, é já. É já. Olha, gente. Olha. Aqui tem que ir mais sem saldo. Não vai falar que é montagem. É. Não é mesmo, não é mesmo. É. Não é. Esse é outro bando. Olha, gente. Aquele passou e esse... Esse já é outro. Olha só, gente. Não, é incrível, gente. É incrível, ó. Não, é quando a gente achou que acabou, né? Não, para. Eu vou parar de gravar. Não, não para. Olha, gente. Vamos pensar que é montagem, né? É, verdade. Verdade, lá, ó. Ó, e aí tá se reunindo a outra galera lá, ó. Tá vendo, ó? Outra turma lá, ó. O negócio não vai parar aqui mais. É só dar uma pausa, sério. Uhum. Olha só, gente. Esse espetáculo, ele dura quanto tempo, em média? Ah, vai até julho, mais ou menos. Não, no dia. Começou agora quatro e meia. Ah, no máximo cinco e meia. Antes de escurecer. Tem que dar tempo de eles chegarem, né? Ah, tá. Eu acredito que até umas seis horas, seis e pouquinho, eles ainda passam. Eu já presenciei aqui, assim, o finalzinho deles estar me passando, mais ou menos até umas seis e pouquinho. Agora começa a anulitecer mais cedo, né? Vai uma hora passando direto, assim? E agora começa a anulitecer mais cedo, né? Não, mas eu digo assim, é uma hora que... Mais ou menos. Bando em bando. É. É louco, né? É louco, né? Olha aí, pessoal. Nós esperamos aqui em cinco minutos, tá vindo outra turma aí. Bah, olha aí. Se isso não é Deus, eu não sei o que é, viu? Você falou que eles vivem em 40, 60 anos, né? É, é. Popularmente, já ouviu falar em 80. Nossa, que bico maluco, cara. Ó, gente, não tá dupla, ó. Boa gente, ó. Ó, aqui, ó. E aí você disse, volta, 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 que não é essa nossa turma. É, é. Vamos levar pro lado errado, né? Nossa turma ainda. Ó, gente, ó, tão voltando ali, ó. Que bicho mais bonito. Ó, é três. É, às vezes três é porque tá... Tem uma adolescente que mora em casa ainda, ó. Ainda tão brigando ainda pela fêmea. É, lá, 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 lá. É, pode tá brigando pela fêmea, né? Pelo marco, sei lá. Não, pela fêmea. Que vença o mais forte. É, olha. Olha, gente, ó. Ó, eles vão se arrumando lá, ó. E você veja bem, eu tava assistindo ao que a gente filmou. É ensurdecedor, né? É um barulho da nada. É ensurdecedor, gente. Meu Deus do céu. Eu tinha uma amiga minha no sítio, vizinha lá. Cara, sabe o quê? Ela criava tartaruga. Pegou a tartaruga e tal, e tal. Era de água ou... De água. De água, tartaruga. É. Tá. Ela saía brincar pra fora, levava tartaruga. Saía, levava. Um dia não achou mais a tartaruga. É. Passou uns 15 anos. Casou. Ela foi morar pra cidade e tal. Esvaziaram o açude, a tartaruga tava lá dentro. Desse tamanhão, assim, ó. Bem grandona. Aham. Aí ela fez um aquário grande na casa dela e disse que tem a tartaruga até hoje. Aham. Você vê a história, né? Aham. E ela, ela. Só tinha ela. É, só tinha ela. E aí você acha que a tartaruga, ela foi buscar água, né? Sim, sim. Sim. Tartaruga é um barato. Todo animal é interessante, né? É. Todo animal. Você falou que você tinha uma piranha lá quando você tinha um pet shop, né? Não posso falar nada pra esse cara. Ele vai... Não, mas é uma história legal, né? É, eu tinha uma piranha que eu tinha loja de pet shop e o meu forte era trabalhar com aquarismo. E eu fiquei com essa piranha mais de 22 anos. Ela já tava sem dente. E por motivos diversos, eu passei a loja com a minha cunhada e ela resolveu mudar e vendeu o aquário com piranha e tudo. Só que no pegar a piranha, ela morreu. Morreu de estresse. Eu acho que de tão velhinha que ela já tava, que ela tava só do fato de manusear ela, de tirar do aquário, ela morreu. Ah. Senão eu ia saber o quanto tempo vivi uma piranha. Olha só, gente, ó. Ó, agora quietou, gente, ó. Agora quietou. Daqui a pouquinho nós voltamos. Olha só, gente, não dá a desprezar, né? Qualquer bandinho desse aí tem... Tem muito papagaio, ó. Mas você pode ver que é um bando menor, né? É. Você acha que os maiores já passaram ou não? Não, eu acho que ainda vai vir ainda, viu? Acho que vai vir ainda. Vai vir ainda. Olha só, pessoal, agora tá começando... Agora vai passar um bando aqui de respeito. Olha só. Olha, gente, o município da Urupema é bem aqui embaixo, ó. Espetáculo de papagaio xarão. Não dá a dimensão, né, filmando assim. Porque aqui a gente tem uma vista panorâmica e no vídeo a gente pega só um pedacinho. É. Olha o barulheiro. Lá, gente, ó. Aqui, ó, tem um... Eu consegui ver, ó, a cor. Viu, ó, lá. Quando passa aqui assim, pessoal, baixinho aqui assim, ó. A gente pegou a cor dele. Esse grande é grande, hein? E deu pra ver o que você falou, o Márcio é mais vermelho. Olha aí, gente. Ele é bem verdinho, gente. Pode bater no fio. E aí, um dia que tá bem... Aí a gente pega, a gente vê eles bem. Bem coloridos, digamos. É, porque ele vem de lá e o pôr do sol tá nas nossas costas. É. E aí o sol bate assim, meu, é lindo demais. É lindo demais. Olha só, pessoal. Tá vindo uma turma pequena lá embaixo, ó. Dá pra vir. Como é que é? Você falou que eles vão dormir numa área protegida, né? Não, não. É uma plantação de eucalipto. É. Eu acho que tem até uma briga aí que o pessoal queria ver se... Adquirir essa área pra não ser derrubada. Porque uma hora vai ser derrubada, né? Olha, gente, vai em dois ali. Passaram o dia todo procurando comida no mato. E ele não é como a gralha azul, né? Olha, ela vem do outro bando lá. A gralha azul, ela... Como é que é? A gralha azul, ela... Ela escondeu o pinhão. Ela planta o pinhão, né? Ela esconde, né? Ela esconde, ela esconde. Papagaio não. Não. Mas ele contribui também, porque às vezes você vê alguns passando com... Aqui, ó, gente, ó. Com um pinhão na boca. Você consegue ver ele com um pinhão. E uma hora ou outra ele derruba. É. Ele derruba. Cara, esse bando é grande, porque é o mesmo. Ele não parou de passar. É. Né? Passou aquele barulheira, mas ele não parou. Ele continua vindo. Ele é uma... Como é que eu vou dizer? Um bando comprido. É. Tem uns cansado pra trás. Ou barriga cheia demais. É, pode ser. Papinho cheio. Ó, três ali, ó. Uma particularidade, ele é o menor dos papagaios. Ah, é? O menor do papagaio brasileiro é o charão. Abaixo dele já não é considerado papagai. Por exemplo, aquela maritaquinha que passa aí, né? Que ela sai... Mas não anda em banda assim? Não. Seu óleo é um mini papagaio, mas não é considerado papagaio. Esse é o menor papagaio do Brasil. Não sou especialista, eu só gosto. Uhum. Olha só, gente, ó. Onde vai dois casais lá, ó. Isso aí vai jogar dominó, cara. Olha só, pessoal, tá vindo mais uma turma lá, ó. Dá-lhe papagaio. Ah, já tenta no YouTube pra tudo isso, hein? Ah, mas é bonito, gente. É bonito mais. Olha. Mas dá um vídeo só de papagaio. É. Olha só. Lá, gente, ó. Na verdade, eles estão esperando. Alguns já estão... Olha, aí vieram. Olha, esses aqui estão voando pra lá, ó, gente, ó. Estavam voando aqui, né? Estão voltando pra mim. É. É. Eu sei, mas... E daí, quando eles vão embora, eles vão nesse bando grande? Não. Eu nunca peguei eles indo embora, né? Mas já observei alguns grupos pequenos saindo, que eu acredito que estavam indo embora. Mas eu não tenho certeza. Uhum. Ah, eles não voam em grupo muito grande, viu? Eu acho que não. Eles vão se concentrando aqui. Eles vão se concentrando. Eu acho que eles vão ganhando força no caminho, né? Vem um grupo aí, alguns vão junto. Depois vem outro grupo e vão junto. E dependendo do grupo, um é maior que o outro, mas... Os mais velhos conhecem o caminho. Deve ser os que vão na frente do bando. E aí, os outros vêm seguindo. Uhum. É bem bacana. Esse projeto do papagaio Charão já tem 30 anos que estão... Que estão na proteção do papagaio Charão. Porque quando derrubaram toda a mata do Rio Grande, eles ficaram... Ninguém sabia pra onde eles tinham ido. E tem um pesquisador que eu não me recordo o nome dele. Ele é bem famoso, mas eu sou ruim de nome. Bem ruim de nome. Ele foi pesquisando, pesquisando, pesquisando e chegou aqui em Urupema. Foi quando ele percebeu que eles migravam do sul, do Rio Grande pra cá. E acharam o lugar ideal pra se alimentar. Porque no Rio Grande não tem mais mata. Cortaram tudo. Olha só, gente. E aqui só se manteve por causa dessa topografia, sim, ó, gente. Uma topografia mais acidentada. Porque se fosse plano, como no Rio Grande do Sul, aqui já era. Não é só isso. Aqui como... Tinha muita madeireira aqui. Mas pelo que eu sei da história que contaram, tem algumas áreas que os proprietários resolveram deixar pra cortar depois pra ganhar preço. Nessa segurada pra não abastecer demais o mercado e perder preço da madeira, veio a lei da proibição. Da proteção. Se lascar. A natureza lascou. Pra natureza. A bem que vem pra bem mesmo. É, verdade. Ó, gente, ó. Ali tem... Aí deu de contado. 2, 4, 6, 8. Olha aí. Ó os atrasildos, ó. Aqueles alunos que gostam de chegar atrasados na aula. Sempre no fundo. É. Ô, podemos indo, né? Você que sabe. Então vamos nessa. Vamos. Vamos indo aí, gente. Mas não acabou não, viu? Eles continuam aqui ainda. Mas a gente já deu uma boa noção, né? Ô, show de bola. Se tivesse um dia de sol... Quase eu tô lá, mano. Vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Espetáculo. Vou. Vou agora. É perto, né? Daqui lá em casa, é perto. O que que vai dar? Acho que dá 80, 90 quilômetros até lá em casa. Então é perto, sabe? Aí eu vou bem tranquilo, sabe? Eu tava perto de Chapecó. Terça-feira, 4 horas e meia. Eu tava em Chapecó esse final de semana. É. E aí não é 4 horas e meia. Não é 4 horas e meia. É 4 horas e meia pra ir. 4 horas e meia pra voltar. Não, eu gastei 5 horas pra voltar. É. Opa. E aí, meu amigo, aí é punk, né? E aí lá eu gravei 6 vídeos no dia. É? Então, se um dia você quiser, se você achar interessante... Você parou? Não, eu tô gravando. Não, tranquilo. Pode falar. Não, você pode. Pode falar. Aí se você quiser ir lá visitar esses tiozinhos, são muita gente fina. Campa em 3 rios. Você põe no Google, você chega na porta deles. É muito bacana. O lugar é bonito. São pessoas bem... Eu tenho muito disso. Por exemplo, o mini Pantanal em... Aqui, né? Em... Bocânio. Foi, foi, foi. Um dia, 4 horas da tarde, eu terminei a gravação, mas eu tinha... Aí eu tenho tempo. Aí eu vou atrás, como agora a gente fez. Eu tenho tempo, a gente veio no Papagaio. Aí eu tinha tempo, eu fui no mini Pantanal. E é assim, ah, eu tô em Chapecó. Aí eu vou lembrar de você. Ah, pousada 3 rios. É, camping. Camping 3 rios. Pronto. Aí eu falei, o pessoal de lá vai... Ah, é. E às vezes acontece... Não, é aqui pertinho e tal. E aí a gente aproveita, sabe? E ele tem... Esse casal tem muita história. São cinco gerações morando lá. Olha. Tem muita história. O ser humano é incrível, né? O ser humano é... E é engraçado que todo mundo tem uma história, né? Tem. Tem uma história que merece ser contada. Sim. Merece ser respeitado. É. Você veja bem. Ah, lá vai uma arrevoada. A esquerda da cidade. Olha o pessoal, em cima da cidade aqui, olha. Olha aí, tá vendo? Esses bandos vão tudo passando em cima da cidade. Olha só. É muito, papagaio. É muito. Olha, eu consigo ouvir daqui, olha. Abriu o alvidro aqui, eu consigo ouvir. Olha, gente. Urupema é 16 graus. 17 horas. Então, a gente imagina que Urupema, antigamente, era um município isolado, né? Município, por ser frio, difícil para o agricultor, né? Sim. E hoje, nossa, é uma cidade que está caminhando para ser turística, né? Sim. Está caminhando para ser turística, como as cidades aqui da Serra Catarinense. Mas com a sua identidade aqui, me parece que a comunidade quer um turismo mais tranquilo, mais ecológico, um turismo mais de passeio, não de bagunça. Ah, é. Então, isso é importante. Isso é importante. Se diferenciar do resto. É. O respeito, né? O respeito. Muito bem. Marcelo, eu quero te... Ah, não é que ia entrar dele na frente, né? Eu quero te... Eu quero te agradecer, você, por acompanhar nós. Foi lindo, cara. Foi lindo. Qual que é um conselho, uma palavra que você deixa para as pessoas? Ah, aproveita a criação. Mas aproveitar mesmo. É você sentar e ficar olhando um grilo por duas horas e ainda assim se passar o resto da vida olhando para ele e não entender nada sobre ele. Hoje o cientista estuda moléculas, átomos e passa a vida inteira estudando aquilo. Quem dera a gente observar uma folha, uma folha e achar que é simples. Não é simples, não. A criação é divina mesmo. Olha só. Verdade. Verdade. Pessoal, obrigado. Um abraço. Voltamos aí daqui a pouco. Pessoal, se vocês estão assistindo, deixa o like no vídeo, compartilha. Essa estrada aqui, pessoal, ela vai lá em Urubici. É isso? É. Liga Urubici com asfalto, gente. Pessoal, se você está em Urubici, compensa você vir aqui. Deixa o like no vídeo, compartilha. Se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link para vocês agora de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Tchau.